Se não me falha a memória Pode ser na aurora Se não me falha a memória Ainda não te conheci Ainda não te consegui Nem hoje, nem agora Nem em outra hora Se não demorar tanto Ainda te encontro e canto A felicidade de amar Ainda agradeço a vida Mesmo depois De tanto esperar Se não me falha a memória Ainda não te conheci Ainda não te consegui Nem hoje, nem agora Nem em outra hora Se não me engano Você ainda está por aí Seu beijo ainda está por vir Seus olhos ainda vão vir E insistir E insistir Em ficar comigo Comigo existir Se não me falha a memória Se não demorar tanto Ainda te encontro e canto A felicidade de amar A felicidade de amar Ainda agradeço a vida Mesmo depois Pois De te inspirar De te inspirar A felicidade de amar A felicidade de amar A felicidade de amar